E agora o programa Forma está mais uma vez aqui no nosso parceiro que é Móveis Trevisan. Móveis Trevisan, mais de 60 anos de história e tradição. Você encontra a Móveis Trevisan aqui em Ribeirão Preto, na Avenida Independência 1948, aqui quase esquina com a Avenida Itatia e também no Interlar do Novo Shopping. Converso mais uma vez com a Raquel, que vai contar para a gente as novidades da Móveis Trevisan. E não são poucas, hein pessoal? Tem que aproveitar, porque tem várias promoções acontecendo, né Raquel? São três promoções, o pessoal de casa precisa vir aproveitar. É isso mesmo, Fabinho. Para esses 15 dias agora, nós juntamos as três promoções, as condições que os clientes gostaram especial. Então tem a troca de mostruário ainda, para o cliente vir aproveitar. Tem muita peça que chegou essa semana, mas ainda vai fazer parte dessa troca de mostruário. As condições para conjunto, quem levar a sala de jantar acaba levando o armário com desconto de até 70% e outras situações que os clientes já conheceram aqui na loja. E essa condição especial da promoção de aniversário. Doze vezes para até 90 dias começar a pagar e com desconto diferenciado para escolher tecidos, acabamentos. A linha de decoração, estamos recebendo quadros essas semanas novos e toda a linha de tapetes, acessórios, para completar o ambiente do cliente. Tudo para mobiliar e decorar toda a sua casa, né Raquel? É isso mesmo, Fabinho. Então são 15 dias, juntamos as três promoções. Esses clientes tiveram aqui na loja semana passada e perguntaram, né? Ah, não deu tempo de vir? Então tem 15 dias para aproveitar as três promoções, pegar preço diferenciado, com condições diferenciadas e aproveitar, né? Para deixar a casa completa. Certeza aí, para deixar a sua casa completa, né? Para o final de ano. Agora já o pessoal decorando sua casa para o final de ano mesmo, para Natal, Ano Novo, começa agora. Então tem que aproveitar as três promoções juntas aqui da Móveis Trevisan, aniversário Móveis Trevisan. É isso mesmo, Fabinho. Gostaria de convidar todos para estar visitando a loja. Recebemos também bastantes arquitetos e decoradores aqui. Então convidando o pessoal para vir conferir o novo showroom. Isso aí, Móveis Trevisan, com lojas aí nos estados de Minas e São Paulo. E aqui em Ribeirão Preto, Avenida Independência, 1948, quase esquina com a Avenida Tatiá. E também no Interlar do Novo Shopping, vem aproveitar Móveis Trevisan, mais de 60 anos de história e tradição. Isso mesmo, Fabinho. Obrigada. É isso aí, mais uma vez, muito obrigado. Acesse o site também, www.moveistrevisan.com.br. Sim, tem emoção de possuir o legítimo Trevisan. Música Legenda Adriana Zanotto